Bom, vamos começar falando de assunto que impacta o bolso de todo mundo. A partir de amanhã, Petrobras vai reduzir em 13 centavos por litro o preço médio da venda de gasolina. Vamos ao vivo até o Rio de Janeiro. Gustavo Sileman está com a gente, tem mais informações agora aqui no Alta Frequência. Oi, Gustavo, boa tarde para você. Oi, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o preço médio da gasolina vendido pela Petrobras para as distribuidoras vai ser reduzido em 13 centavos a partir de amanhã, com a mudança, o valor do combustível que é vendido pela estatal para as distribuidoras vai ser de R$ 2,66 por litro. Segundo a empresa, essa medida acontece com o objetivo de manter a competitividade dos preços da companhia. A Petrobras ressaltou ainda que o valor cobrado nos postos é afetado por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis, e margens de lucro da distribuição e também de revenda. Ou seja, apesar dessa redução a partir de amanhã para as distribuidoras, o motorista, o consumidor final, ainda não vai sentir logo de cara essa mudança no bolso ao abastecer, já que tem todas essas questões envolvendo ainda para chegar ao posto de gasolina essa alteração. No entanto, a gente tem aquele questionamento de sempre, por parte dos nossos ouvintes, que quando é para aumentar, o posto logo de cara já aumenta, o motorista já sente no peso, no bolso, na verdade, esse peso, mas quando é com redução, sempre tem aí essa longa demora, esse processo, que segundo a Petrobras, é normal. Em nota, a estatal explicou ainda que, considerando a mistura obrigatória de 73% da gasolina tipo A e 27% do etanol anidro para a composição do combustível, que é vendido nos postos, a parcela da estatal no preço do consumidor vai ser de, em média, R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba.